Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E você sabia que o urso polar não é sempre branco? Ué, então qual que é a cor de verdade dele? E sabia também que o urso polar não vive no Polo Norte? Fica com a gente até o final desse vídeo para descobrir a resposta para essas e muitas outras perguntas sobre este incrível animal. Estamos em época de Natal e como vocês já devem saber, o urso polar da Coca-Cola e o filme Esqueceram de Mim são os maiores símbolos do Natal da cultura pop dos anos 90. Bom, o urso polar é símbolo até hoje, na verdade. E esse animal incrível, ele é a maior espécie de urso que existe atualmente, podendo chegar a até 3 metros de comprimento e pesar até 700 quilos, no caso dos machos, que são bem maiores que as fêmeas. Eles são também os maiores animais carnívoros terrestres, mas aqui a gente precisa deixar claro que eles também podem ser considerados animais marinhos, já que passam a maior parte do tempo na água do mar, congelada. Geralmente, nos referimos a eles como animais que vivem no Polo Norte, mas essa afirmação tem um certo equívoco. Isso porque os polos geográficos, Polo Norte e Polo Sul, são apenas pontos imaginários para definir os extremos do nosso planeta e remetem ao interior dessas regiões. E os ursos polares definitivamente não ocorrem ali. Eles ocorrem em regiões do Hemisfério Norte que são delimitadas pelo Círculo Polar Ártico, que são as linhas de latitude mais ao norte do nosso planeta. Essa região inclui o Oceano Ártico e territórios do Alasca, Sibéria, Rússia e Groenlândia e seus mares adjacentes. E para quem não sabe, se o Ártico é um oceano congelado, a Antártica é o oposto. Ela é um continente congelado, ou melhor, coberto por gelo. E os ursos polares não vivem na porção continental, e sim na porção marítima, geralmente em blocos de gelo que se formam sobre o mar. Isso significa que os ursos polares podem ser considerados mamíferos marinhos. E uma curiosidade bem bacana é que o urso polar não é branco. Isso mesmo, a pele do urso polar é preta, assim como o seu focinho, sua boca e as almofadinhas de suas patas. Então vocês devem estar se perguntando agora. Tá, então se a pele é preta, os pelos são brancos, certo? Errado! Na verdade, os pelos do urso polar podem variar de tonalidade de acordo com diversos fatores diferentes. E eles são, na verdade, transparentes. Mas por que os pelos do urso polar parecem brancos aos nossos olhos? Isso ocorre devido à estrutura física dos pelos, que refletem todos os comprimentos de luz visível e acabam nos parecendo brancos. O que confere aos ursos polares uma grande capacidade de camuflagem no ambiente polar, já que eles ficam brancos enquanto se movem por blocos de gelo brancos. Como os ursos polares refletem a luz que chega até eles, a tonalidade dos pelos varia de acordo com a luz ambiente. Além disso, ela pode variar de acordo com a alimentação e até com a estação do ano ou período do dia. Por exemplo, os pelos parecem mais amarelo-alaranjados ao nascer do sol, e mais azulados quando os raios de sol são filtrados por nuvens ou pela neblina. E esse fenômeno só acontece justamente porque os pelos são transparentes. Geralmente, eles parecem mais brancos logo após a troca de pelos, que se inicia na primavera e termina no verão. Por muitas vezes, os pelos adquirem uma coloração amarelada, e isso ocorre devido à oleosidade que vem das presas que eles se alimentam, como por exemplo as focas, que aliás, são sua principal fonte de alimento. Além disso, impurezas do ambiente também podem alterar a cor dos pelos. Isso porque, além de transparentes, os pelos também são ocos, o que facilita a aderência de partículas. Em cativeiro, os pelos podem adquirir uma tonalidade esverdeada, pois eles nadam em piscinas, que, quando não tratadas, ficam eutrofizadas, ou seja, cheias de algas, que por sua vez, acabam se impregnando nos pelos. Eles também apresentam uma cobertura maior de pelos em comparação com as outras espécies de ursos. Os pelos são espessos e há uma subpelagem debaixo deles, o que são adaptações para manter o corpo aquecido. Os machos possuem os pelos mais compridos do que os pelos das fêmeas, e esse é um artifício deles para chamar a atenção delas. Ou seja, nos ursos polares, quanto mais longa é a pelagem de um macho, mais atrativo ele é para as fêmeas. E outro dimorfismo sexual presente nessa espécie é em relação ao tamanho, sendo que as fêmeas são bem menores do que os machos, elas podem chegar e até metade do tamanho deles podem pesar até 260 quilos, com exceção de quando elas estão grávidas, obviamente. E se você quiser saber um pouco mais sobre dimorfismo sexual nos animais, clica nesse vídeo aqui do card. Entre as adaptações que os ursos polares possuem para viver nos blocos de gelo, estão os membros bem robustos e as patas bem largas, para manter a estabilidade no gelo e distribuir melhor o peso do corpo durante a caminhada. As patas largas também auxiliam na propulsão quando eles estão nadando, como se fosse um pé de pato. E eles são excelentes nadadores, por sinal, podendo nadar a longas distâncias por dias. As garras também são adaptadas para andar no gelo. Elas são curtas, largas e afiadas. E as almofadas das patas são cobertas por papilas. Essa combinação confere uma boa tração no gelo. O corpo deles é alongado, se comparado às demais espécies de urso, assim como seu pescoço e seu focinho. Essa combinação confere a eles a capacidade de procurar alimento com maior facilidade ao inserir a cabeça nos buracos de gelo. Além disso, o olfato é bastante apurado. Eles podem sentir o cheiro de uma foca, que é o seu principal alimento, a mais de um quilômetro e meio de distância. E a visão deles também é excelente à distância. Para manter o corpo aquecido, além da espessa camada de pelos, eles possuem uma camada de 10 centímetros de tecido adiposo, que funciona tanto para manter o corpo aquecido, como para reserva de gordura, importante para os períodos nos quais o alimento é escasso. Todas essas adaptações estão intimamente ligadas à vida no ambiente marinho, onde os ursos polares vivem a maior parte do tempo. Porém, eles podem sim, eventualmente, ir para a terra. Aliás, as fêmeas costumam dar à luz em terra firme, onde escavam covas para manter seus filhotes, que garantem os cuidados da mãe por cerca de dois anos e meio. Quando adultos, os ursos polares são solitários. Mas, eventualmente, quando eles se encontram, eles podem brincar, interagindo por bastante tempo. E isso vale tanto para filhotes como para adultos também. Inclusive, eles podem brincar de lutinha entre si, já treinando para confrontos na vida real, que acontecem. E em terra, eles não são páreos para os ursos pardos, seus parentes mais próximos. Filhotes de ursos polares são encontrados mortos em cavernas de ursos pardos. Ou seja, a terra firme não é um lugar muito seguro para os ursos polares. Recentemente, os ursos polares têm sofrido com um inimigo que vem dizimando várias populações, o aquecimento global, que derrete cada vez mais os blocos de gelo usado por esses animais. Eles utilizam esses blocos principalmente para caçar as focas. Sem as focas, eles passam fome ou são obrigados a nadar para lugares cada vez mais distantes, em busca delas, o que lhes consome uma quantidade preciosa de energia. E isso influencia sua reprodução, que pode tardar a acontecer, ou resultar em desnutrição dos filhotes, redução de crescimento e até em uma maior taxa de mortalidade. Alguns estudos estimam que, até 2050, dois terços da população de ursos polares desapareçam. É claro que isso é uma estimativa, mas, ainda assim, isso é muito preocupante. E tem muita gente que se pergunta, tá, mas o que influenciaria nas nossas vidas se as populações de ursos polares diminuírem ou até mesmo se extinguírem? Bom, vale aqui ressaltar a mesma coisa que a gente já falou no nosso vídeo sobre as queimadas do Pantanal. Todas as espécies de seres vivos são importantes para o equilíbrio dos ecossistemas. Mesmo que você não conheça uma determinada espécie ou não saiba da sua importância, ela está ali o tempo todo prestando um serviço ecossistêmico. Além disso, o urso polar é um predador de topo e uma espécie-chave, o que significa que ele é uma espécie que desempenha um papel crítico na manutenção da estrutura de uma comunidade ecológica. Ele determina, por exemplo, os tipos e os números de várias outras espécies na comunidade. Ao se alimentar de focas, ele regula o número de indivíduos dessas espécies, evitando um desequilíbrio ecológico no ambiente marinho. Que, por sua vez, afeta os recursos pesqueiros que alimentam a população. Isso é o que chamamos de efeito dominó ou reação em cadeia. Além disso, muitas outras espécies de animais se alimentam das carcaças deixadas pelos ursos polares. Olha só quantos animais dependem dos ursos polares! Pois é! E falando em animais que vivem em lugares gelados, que tal dar uma conferida nesse vídeo aqui onde a gente fala sobre os animais do filme A Era do Gelo? E aproveita também para deixar um curtir aqui embaixo antes que uma mega onda de frio do Círculo Polar Ártico ou Antártico, que está mais perto aqui da gente, chegue até você! Nos vemos no próximo vídeo! Tchau!